Olá pessoal, tudo bem? Me chamo José Newton, estou aqui trazendo uma nova dica para vocês aí no nosso canal, para vocês que nos acompanham, para vocês que chegaram aqui por algum outro meio de pesquisa, alguma dica. Vou deixar essa dica aqui para vocês, que é um suplemento que nós temos dentro do Excel, desde a partir da versão 2013, que é o People Graphic, que é um suplemento que permite a gente criar alguns modelos de gráficos um pouco diferente, como se fossem aqueles infográficos que a gente tem, como esse daqui, de populações por região. Então eu tenho a minha tabela e ele gera esse gráfico aqui para nós, de uma forma mais diferente, com cor, os ícones, isso de forma bem rápida e prática, utilizando esse suplemento chamado People Graphic, ok? Então eu vou estar mostrando isso nesse vídeo, nessa dica aqui que nós temos, ok? Mas antes de iniciar, pedi por gentileza, se vocês não são inscritos em nosso canal, vocês se inscrevam, ativem aí as notificações, cliquem no botão de se inscrever, curtam o nosso vídeo, nos ajudem a levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, ok? Deixem sugestões, comentários, interajam com a gente, deixem o feedback de vocês aí, porque isso nos ajuda muito a continuar aí criando os nossos conteúdos, ok? Então vamos ao mais importante que é a nossa aula agora, então vamos lá. Então observem que aqui eu tenho regiões e tenho os dados sobre a população de cada região, e aí eu demonstrei isso em forma de gráfico. Até aqui, tranquilo, eu poderia fazer esse gráfico usando lá o Inserir Gráficos, fazer um gráfico de barras, formatar, e aí substituir por ícones. Inclusive no nosso canal, nós temos diversas aulas aí na nossa playlist sobre gráficos, ensinando a criar gráficos com ícones, com figuras, a personalizar. Então tem várias maneiras, usando a ferramenta de gráficos. Aqui nós vamos criar esse gráfico usando o suplemento People Graphic, que é o suplemento que nós temos aí, para gerar essa informação. Então eu vou vir aqui na minha planilha 1, e aí eu tenho aqui minha tabela, e eu vou gerar aquele gráfico. Lembrando, esse gráfico, ele está disponível, esse suplemento, a partir da versão 2013 do Excel, ok? Sendo que nessas versões anteriores, 2013, 2016, você precisa baixar esse suplemento, ok? E em outras versões, do 365, 2019, esse suplemento ele já vem ativo, tá? Mas é tranquilo ali para baixar se precisar. Como é que eu vou usar esse People Graphic aqui, esse suplemento? Eu vou vir aqui na opção de Inserir, e aí eu tenho um grupo chamado Suplementos, o meu ele já está aqui, que é o que eu falei, ele já está disponível aqui dentro dessa versão do 365, que é o que eu utilizo. Caso de vocês não esteja, aí vocês vão vir na opção de Obter suplementos, aí vocês vão pesquisar esse suplemento lá dentro da loja da Microsoft, e baixar para o Office de vocês, ok? O meu eu já tenho, então eu vou clicar aqui ó, People Graphic, então eu vou clicar, ele vai abrir uma área aqui ó, específica, já com algum ó, número sobre o aplicativo, né? Isso aqui é o modelo, né? Um exemplo que ele carrega, mas eu quero transportar, transportar para cá, o que? Quero enviar para o meu gráfico os valores que eu tenho, então eu vou clicar nele, quando eu dou um clique aqui ó, no meio do meu gráfico, ele libera dois botões aqui em cima, um botão, que é o botão de dados, e o botão de configurações, então a primeira coisa que eu vou fazer, vou clicar em dados, ele tem aqui a opção, selecione seus dados, então eu vou clicar aqui ó, selecione seus dados, ó lá, ele pediu, eu vou vir aqui ó, selecione os dados da planilha ou coluna, aí eu venho aqui fora ó, seleciono toda a minha tabela, e eu peço para ele criar, ó lá, pronto ó, ele criou aqui as informações, tudo bem? Ah, mas o título está errado, então eu posso vir aqui ó, selecionar o meu título, opa, perdão, eu vou vir aqui ó, em dados, e aqui ó, eu troco o título desses meus dados, pode falar assim, população por região, ó lá, população por região, voltei, ó lá, ele já colocou o meu título, na parte de configurações, que é esse botão aqui, eu tenho as opções de tipo, como que eu quero ó, se eu quero a legenda embaixo, se eu quero em forma ó, tabelinha, se eu quero esse outro formato ó, tá vendo? Então ele tem aqui os tipos, se eu escolher esse tipo aqui, por exemplo, eu vou pegar, deixar esse amarelo, que é igual aquele outro que eu mostrei para vocês, eu venho aqui na opção do tema, o tema, ele tem as cores ó, aí seria a questão das cores que você vai estar utilizando para apresentar, no seu relatório, ó lá, então ele tem cores, forma, se eu quiser trocar o ícone ó, eu quero esse daqui, ó lá, então ele coloca aqui os bonequinhos né, posso ir mudando ali ó, a forma né, do meu elemento ó lá, então população, eu vou colocar esse daqui, ó lá, os bonequinhos ali em pé, ok? Aí eu dou um clique fora e pronto ó, opa, aí pronto ó, já estou com o meu gráfico pronto né, então, ah, ficou, não ficou legal aqui né, ficou muito espaço sobrando, então eu clico aqui em configurações e troco o elemento ó, vamos trocar, ó lá, ficou melhor né, então vejam que a gente consegue estar trocando, isso é um suplemento bem simples, se vocês forem ver né, não tem muita opção de cor, formatação né, mas pode ajudar aí de repente para vocês apresentarem aí alguns dados, algumas formas, de uma forma mais, é, diferente com um designer né, novo aí, tudo bem? Então assim, espero que essa dica tenha sido útil, foi bem rápida né, uma ferramenta muito simples, se comparada com outras né, que a gente tem, outras formas de criar gráfico, mas que pode ajudar vocês a criarem aí algum relatório, alguma coisa diferente, ok? Pessoal, então se inscrevam no canal, se não se inscreveram ainda, ativem as notificações, curta o nosso vídeo, nos ajudem aí, interajam né, para que o YouTube entenda aí que o nosso conteúdo é relevante, e leve ele ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima! Tchau, tchau!